Este livro, Perspectivas Atuais sobre Arqueologia Africana no Continente Americano, foi organizado por mim, Pedro Paulo Funari, professor do IFCH Unicamp, e pelo professor Charles Orson, da Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Ele reúne estudiosos de diversos países, tanto aqui da América do Sul, América Central e também dos Estados Unidos, que trabalham com a presença dos africanos no continente americano. Em particular, no que se refere à cultura material, os objetos, as casas, e a maneira como esses africanos interagiram com europeus colonizadores e com indígenas. A originalidade da obra está também no fato de que o tema africano é abordado em uma perspectiva tanto global, como uma parte do desenvolvimento global dos séculos XVI e em diante, como também das especificidades das interações culturais entre esses três grupos humanos, os africanos, os indígenas e os colonizadores.